Olha o visual desse lugar Se tem coragem quero ver você doar O meu desejo Chega pra cá Eu não estou mais aguentando suportar Eu só queimando nesse clima de prazer Só faz loucura quem se ama de verdade Chega pra cá Eu te prometo que daqui ninguém vai ver A nossa intimidade Nossa intimidade Quero te sentir E é agora, não tem hora nem lugar É tão gostoso, eu não me canso de te amar E sai o dia, chega a noite Eu não peço em te deixar Quero te sentir Dessa viagem eu não quero mais voltar E na lembrança os bons momentos vão ficar Vão ficar, vão ficar Quero te sentir Dessa viagem eu não quero mais voltar E na lembrança os bons momentos vão ficar Vão ficar Olha o visual desse lugar Olha o visual desse lugar Pode dizer que não pensou em se mudar Esquece o medo Que seu corpo tá pedindo pra te amar Se tem coragem quero ver você voltar Meu desejo Chega pra cá Eu não estou mais aguentando suportar Eu só queimando nesse clima de prazer Sou pra procurar quem se ama de verdade Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Ninguém vai ver A nossa intimidade Nossa intimidade Quero te sentir E agora não tem hora Não tem hora nem lugar É tão gostoso Eu não me canso de te amar E sai o dia Chega a noite Chega a noite Eu não penso em te deixar Quero te sentir Nessa viagem Eu não quero mais voltar E na lembrança os bons momentos vão ficar Vão ficar Olha o visual desse lugar Carido demais Carido demais